Oi gente, hoje eu quero trazer uma palavra pra você que precisa, necessita ter esperança. Pra você que precisa saber que Deus está no controle da tua vida. Ouça bem o que o Senhor te diz lá no livro de Lucas 12, no versículo 22. Essa palavra é pra você. E disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejas apreensivo pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vertes. Considerai os corpos que nem semeiam, nem cegam, nem tem dispensa, nem celeiro. E Deus os alimenta, quanto mais valei vós do que as aves. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Agora, esse é o Senhor te dizendo hoje, não se preocupe. O que você não pode fazer, Ele faz por você. Você não pode fazer nada aonde somente a mão de Deus pode fazer por você. Não importa se hoje te falta algo que você tanto queria. Não importa porque você é muito mais precioso e valioso do que isso que você tanto quer. Mas ouve bem que o Senhor vai te dizer mais aqui na frente. Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estás ansioso pelas outras? Considerai os lírios como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. O Senhor, em todos os momentos da palavra dEle, Ele diz a você o quanto você é especial para Ele, o quanto Ele te ama e o cuidado dEle por você. O Senhor te diz hoje, por mais que você não possa, Ele pode por você. Por mais que hoje esteja te faltando algo que você queira muito, o Senhor vai entrar com providência. Porque o Senhor te escolheu e não para viver uma vida de sofrimento, mas para ser vencedor. Escuta mais um pouco o que o Senhor te diz. Não perguntei, pois, que há vez de comer ou que há vez de beber. E não andeis inquieto, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessita delas. O Senhor mais uma vez te diz. Nada passa diante dos olhos do Senhor sem que Ele veja. O Senhor sabe todas as tuas necessidades. O Senhor conhece o teu coração. Ele sabe do desejo do teu coração. Ele sabe de tudo o que você precisa. Mas o Senhor vai te dizer algo nesse momento. E você vai saber como é que o Senhor trabalha na tua vida através dessa palavra. Buscai antes o reino de Deus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em meio à tua dificuldade, em meio à tua luta, Busca o reino dos céus. Clama ao Senhor. Ora a Ele. Chama a atenção do Senhor. E apresenta ao Senhor o que você tanto precisa. Busca o reino dos céus. Porque o Senhor irá sim acrescentar tudo o que você precisa. O nosso maior erro, como os seres humanos falhos e fracos que somos, Muitas das vezes é tentar resolver os nossos problemas com a nossa força do braço Ou com a inteligência limitada que nós temos. A palavra de Deus diz que a inteligência do homem é loucura para Deus. Muitos de nós nos achamos que entendemos de algo. E acabamos tentando resolver, achando que podemos. Muitas das vezes a gente tenta solucionar os problemas que somente Deus pode solucionar. E o Senhor te diz hoje. Não andeis ociosos. Não andeis preocupados com o que você vai comer. Com o que você vai vestir. Como você vai resolver os seus problemas. Busca o reino dos céus. Muitas das vezes nós falhamos por causa que nós queremos com a nossa força Ou a nossa pequena sabedoria tentar resolver os nossos problemas. Busca aquele que pode todas as coisas. Ele não perdeu. Ele não perdeu nenhuma batalha. Até aqui nem vai perder. O Senhor não perdeu o controle da tua vida. O Senhor tem visto tudo o que se passa com você. Ele conhece o teu coração preocupado e ansioso. Ele sabe que muitas das vezes você pensou em desistir porque você não conseguiu resolver. O Senhor vê que muitas das vezes a nossa falta de fé faz com que a gente se afaste dele. O Senhor não se afasta de nós. Somos nós com os nossos pecados, as nossas falhas que acabamos nos afastando da presença de Deus. Que hoje você venha esclarecer muita coisa através dessa palavra. Que você venha compreender que nada nesse mundo é maior nem mais importante do que o reino dos céus. Juntai tesouro nos céus e não na terra. Você sim, você tem promessa sobre a tua vida assim que você vai viver o melhor dessa terra. O Senhor quer que você seja próspero. Mas a palavra de Deus diz, aonde está o teu tesouro, lá também estará o teu coração. A juntai tesouro onde traça não corrói e o homem não rouba nos céus. Busca o reino dos céus e você com certeza terá as respostas que você precisa. Eu espero que você fique com essa palavra. Que essa semente venha a crescer dentro do teu coração. Que você tenha entendimento para compreender o quanto o Senhor te ama. Que Ele tem visto sim as tuas lutas. Que Ele nunca te abandonou. Que Deus te abençoe poderosamente.